Eu que adianta ver, ser tão gostosa assim Ela é da pá, pra te dar treinada Deixe com a minha mente, sabe que não dá em nada Jogo olhou pra gente, sincera safada Rapaz, peste em frente, só quer saber da doitada Fazer o que se ela é malvada, vem Toma tapa, toma tapa, toma tapa Joga tá bom de cima de mim Toma tapa, toma tapa, toma tapa Dessa toa linda tabaca, toma tapa Toma tapa, joga tá bom de cima de mim Toma tapa, toma tapa Dessa toa linda tabaca Eu que adianta ver, ser tão gostosa assim Ela é da pá, pra te dar treinada Deixe com a minha mente, sabe que não dá em nada Jogo olhou pra gente, sincera safada Rapaz, peste em frente, só quer saber da doitada Fazer o que se ela é malvada, vai Toma tapa, vai Toma tapa, toma tapa Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau